De Carlos Drummond de Andrade, Igreja Tijolo, areia, andreime, água, tijolo, o canto dos homens trabalhando, trabalhando mais perto do céu, cada vez mais perto, mas a torre e nos domingos a litânia dos perdões, o murmúrio das invocações, o padre que fala do inferno sem nunca ter ido lá, pernas de seda ajoelham mostrando os deolhos, um sino canta a saudade de qualquer coisa sabida e já esquecida, amanhã pintou-se de azul, no adro ficou o ateu, no alto fica Deus, domingo bem bom, bem bom, os serafins no meio entoam quire eleisão.